A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos. Mas posso alugá-lo. Por quanto? Quanto tem? Anda, precisamos de dinheiro. Não. Ele vai nos encrencar, eu estou sentindo. Não me faça perder tempo. Mas, isso é só uma entrada. Vamos encontrar um tesouro submerso. E se nos ajudar, poderá ficar com pouco. E que tal eu descer sozinho e guardá-lo todo para mim? Viu o som? Não! Pelo de fogo! Ei! Me põe no chão, eu estava brincando. Como você fez isso? Eu te falo. Sim, me emprestar o submarino. Vamos! E eu achava que o dojo estava capenga. A liga da luz celeste está aos seus pés. Oh, espíritos mágicos do Criador. Apresente-me a chave do portal, oh, abençoado. Sete, você não pode fazer isso. Ele vai nos levar até a torre do mago. Eu sei disso. O reino do Criador está aqui. Aquele que esperou o sedento por irradiar sua luz brilhante, será agora libertado. Espera aí. Ele não vai nos levar até a torre do mago. Essa é a torre do mago. E eu acho que vai decolar. O grande Criador está aqui. O grande Criador está aqui. onde é que estamos? Esse lugar faz a zona da magia parecer um Jardim de Ál'Irn. Novidades, pessoal. Eu acho que não estamos mais enrados. Eu captei energia mágica zero. Tadinha! Resumindo, não temos poder. Ele está certo. Nossas pedras são inúteis aqui. Eu rastreei um sinal de vírus que nem existe mais. Ele deve ter aniquilado todo mundo. Vejam, o templo do grande criador. Escutem, eu é que não entro nesse lugar. Pessoal, esperem por mim. Um naufrágio, de verdade? Não estou vendo nenhum tesouro. Lá dentro. Ele está lá dentro. Credo, ela parece uma extraterrestre. Que beleza. Maya, você achou? Parece que mais alguém achou também. Oh, grande criador, conceda-nos a graça de sua santa presença. Eu não estou me sentindo muito bem. Espera, parecem aquelas do navio que abandonamos no Lago Maque. Então é daqui que aqueles aliens vieram. Isso quer dizer que nós não estamos mais errados. O quinto ícone. Eu prepararei o sacrifício. O careca disse sacrifício? Essa me pegou de surpresa. Credo, criador. A gente tem que sair daqui. Não antes pegarmos o ícone. É isso aí. Credo, criador. Não contestará a vontade do grande criador. Sinto muito tarefa. Eu vivo para contestar. Vamos! Destruam os intrusos! Esse é um navio de batalha morta cariana de verdade. E aqueles são intrusos de verdade. Em um ataque verdadeiro. O subvarino! Eles querem o baú com o tesouro. Eles não vão pegar. O que é isso? O que é isso? São células de poder. Dad! Você tem pedras-água! Estão prontas para explodir. Vamos! O que é isso? Onde eu estava com a cabeça? Dar uma missão tão importante para crianças Crianças? E que tal... Defensores de gata? Conseguiram! Eu não duvidei de vocês nem por um minuto Mas, onde está o tesouro? Eu treino vocês muito bem, crianças Não conseguiríamos sem a ajuda de Dar e as pedras aqua dele Dar é o seu nome O meu sincero obrigado Quero a minha parte no tesouro Agora vai passando Um garoto de negócios? Eu gosto disso Façamos o seguinte Olha, eu lhe darei a sua parte, como disse Ou então pode ser o capitão do meu novo exército de gata Um mundo de poder e riqueza à sua espera Capitão? Então ficamos assim Bem-vindo a bordo, capitão Dar Agora, voltem para o templo de treinamento Eu encontro vocês lá É tão estranho, Bracos Eu tive uma visão Uma visão real sobre você Não se preocupe, querida Eu estou bem Não estou em humor O Criador exige um sacrifício Vamos, Criador Quem está levando a nave do Criador? Olhem em volta, Defensores de Gata, e vejam o seu destino. Vocês também perecerão, a menos que me deem o ícone. Jamais! Ótimo! Então eu o arrancarei de vocês, depois que vocês tiverem morrido. Adeus, Bravos Defensores de Gata! Você pode me dar uma biografia, mas que você é só? Não, nunca, mas eu não sei o que é o Senhor. Ninguém está sem medo. O vírus só ataca os nativos da Rados primária. O que está desgulando? Está voltando para o túnel agora. Vamos! Seth, depressa! Seth! Não me importa se são radosianos primários. Esta é a minha torre. E este é o meu ícone. Não! Por favor. Por favor, não me deixem. Não! Só falta mais um ícone. Que logo terei graças aos defensores de cada. Eu seria um novo rei de ratos. Bracos? Querida, eu estava só... Malco descobriu o nosso plano, Bracos. Nossa brincadeira chegou ao fim. Mas eu tenho os quatro dos ícones. Os defensores voltaram a qualquer momento com o quinto. Poderemos reconstruir o abismo celestial e destruir o Malco. Você e eu poderemos governar ratos juntos. Me escute. Minha querida, Toraj. Eu disse para nunca mais me chamar assim de novo. Será possível que o terrível Etos que mora em você destruiu completamente a única mulher que eu amei de verdade? Eu... Eu... Eu não sei de mais nada. Azeelo de Ífenis! Então, é tudo mentira, Bracos? Será que alguma vez você disse uma verdade? Eu te amei de verdade. Um dia. Chama de... Que demonstração de amor partética. Não, como? Eu... Seus esforços são inúteis, Bracos. Deveria ter se juntado a nós em Nindos há muito tempo. Agora, prepare-se para a sua destruição. Me ajuda. Eu acho que duas viagens foram demais para a torre. Um centro de energia está prestes a explodir. Veremos que pular. Ah! Ryan! Você não voltou ao normal. O que tem de errado comigo? Ei! Bracos! Não! A magia dele está morrendo. Vai ficar tudo bem, Bracos. Aguenta aí. Eric, faça alguma coisa. Adam. Ele acha que você é o Adam. Adam, meu filho. Você tem que pegar os quatro ícones de Malco. E o quinto dos defensores. Nós proverdaríamos os rados juntos, meu filho. Mas agora... Você reinará sozinho. Tire isso. Isso queima. Isso queima. Adam. Bracos! A prisão! E se for. Ele se for. Bracos se for. Minha visão era real. Era real! Você destruiu Bracos! O quê? Não! Máia! Não é o que você está pensando Eu não acredito O Bracos traiu a gente Bracos não sabia o que estava dizendo Que parte você não entendeu, Ryan Ele roubou os ícones E agora o Malco está com eles Isso não importa, pessoal Porque agora Isso aqui é a única coisa Que impede o Malco de abrir o reino sombrio E destruir radios Ei, feliz Que impede o Malco de abrir o reino sombrio Que impede o Malco de abrir o reino sombrio E aí E aí E aí E aí E aí E aí